Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pra você que não me conhece, que é novo aqui, mano, meu nome é Matheus. Bom, aqui eu posto uns vídeos de bike vlog, tá ligado? Eu tô a pé, mas eu vou mostrar pra vocês a bike que eu tô ali. Deixa o like no vídeo, comenta, compartilha pra você que tá aí pela primeira vez, sejam bem-vindos ao canal. Se inscreve, né? Ajuda, se inscreve aí. Vamos ali tentar arrumar uma bike pro meu amigo João, né? Eu tô com essa bike emprestada, tenho que pegar outra emprestada e pegar a minha também. Dificuldade, João, pra passar aí? Aí, rapaziada, a bike. Isso aqui é a primeira vez, esse quadro, né? Ah, não, aí mudou o guidom também. Mudou. Não é o voador. Bike zona gigante. É o voador que tá na direita. Aí, mano, tu vai chegar ali sozinho. Voou o caralho. Hã? Chega sozinho o caralho. Não, chega ali, sozinho. Não, na moral, vai lá, você tem moral? Hum. Aí, chega lá, Tom, vou deixar... Calma aí, cadê o MT? Vou deixar a câmera com você. Tá aqui, mano? Tá aqui, mano? Fala, moleque. O bagulho tá cheio de bike, hein, rapaziada. Cheio de bike. Rapaziada, pega o drip do cara, hein. Olha o Zói. O Zói tá parecendo americano, rapaziada. Olha bem no Zói. Tá parecendo americano, olha o drip dele. Parece aqueles americanos lá de oficina. Olha o homem também, ó. Tudo errado, né, João? Não conseguiu, por quê? A bike do Zói furou o pneu, né, rapaziada? Então, vamos gravando aqui assim, né? Na verdade, Matheusinho, ontem eu falei pra ele avisar o Zói, Zói. Pra saber que o Jão... Não, Matheus não mandou mensagem, eu ainda falei. Não? Matheusinho vai dar uma carona na Gil, se esqueça. Coisa boa. Aí, rapaziada. Aí, que zói abaixa o banco. Não, tá bom assim. Meu Deus do céu, bê. A câmera de lado. Eu vou falar pra você botar a câmera na sua mão. Aqui, ó. Você até filmar aí, vai mexendo aí. Posso acelerar? Foi. Qual é a sua emoção? Qual é a sua... O quê? Olha o freio da frente. Meu Deus. Ah, tá com fogo. Ó, ó o barulho. Rapaz, não vai pranchar, né? O barulho do freio. Esse bagulho... Onde galinheiro, velho. Esse bagulho de com emoção... Nem sei se a imagem tá bom, não, mas é isso. É. E o fato de você pegar a câmera na mão. Ai, aí você quer que eu me foda. Aí eu me extrapolo. Que isso? Que isso? Com certeza é... Espera aí. Olha o cu. Relaxa, mano. Tem que falar com os olhos. Só os olhos mesmo que você sabe. Cara, deixa eu tentar, hein? Tô tentando entender ainda o que que aconteceu. Acho que o vídeo vai ficar uma bosta, né? Vai, não. Vai tentar. Se esforça, Matheus. Vambora. Ah, vou ir direto, filho. Vão querer. Tô sentindo calor já. Já? Uhum. Que isso. Mas lá você vai chegar a ver, sentir frio. Quer conhecer assalto o Greg. O cara tá na blusa dele. Vou voltar em casa. Ah. O cara tá na blusa. Olha. Ô, quebra-mola. Porra, fico puto quando abaste esses barulhos. É, mano. Nada, eu não vou, não. Tá maluco? Você tá segurando? Vai ter os caras aí. Vai ter os caras aí. Pega essa... Ah, mano, viaja não, Febe. Eu fiz isso que eu não era... Viaja não, caralho. Eu não sei de novo, meu. Meu nome é cair, caralho. É só quando lá, mano. É o cu, meu. Pedalei e parou. Ó. Cara, estuda lá. É, ó. Ó o perigo aí, amor. Ai. Vambora, vambora, vambora. Ai. Ó o medo. Ih, tá gervido, você gritando. Ai, o medo. Ai, caralho. Moleque. Quer morrer. Da fia. Moleque, quer morrer, caralho. Ai, caralho. Eu não vi a moto. Eu olhei, eu tava olhando pro lado. Que caralho. Eu assustei, viado. Eu mexi até a perna aqui. Foi direto. Para. Ó. As polícia vêm atrás de mim. Ah. 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 Viaja. Viaja. Para a porra. Ai, com a moção, gente. Curvia da ponte que é a bala. A bala? Mas nem curvia da ponte a bala o cara. Olha a nota caída, essa porra, mané. Olha o audioso. Olha o audioso. Passa mais. Caramba, Aldi. Segura aí. Se eu passar mais, a porra. Niauu. Passa mais, caralho. Passa mais, a porra. Ah, mano. Eu ando na contra mão, mas tem lugar que não dá pra andar, não é? Pô, aqui na ponte, mano, na ponte é direto, isso, cara. Não dá, não. Também, eu também conto direto. Ainda bem que ele parou. Ainda bem que ele sabe que ele tá errado. Eu atropelado, hein? E se foda, vou atropelado. O que você mais pegou ele? Ó, mané, vou marcar ali na porta comigo até ela sair. Não, eu tô contigo, relaxa. Ela vai sair seis horas, cara. Segura a vela, rapaziada. Segura a vela. Não segura a vela, não, gente. Vamos comer da rua. Vou chegar gravando ela pra ver o que ela vai fazer. Vai ficar boa. Dá um salve. Vai ser frio. Já já não, porra. O cara jogou o avião. Porra. Mas vai pranchar, diabo. Caralho, eu gritei parecendo um corpo. Ah, meu. Você viu? Eu tô fazendo a força no braço. Eu tô. Pô, adianta tua, tá? Senão você tá na entrada com o brindinho. Mano, eu gritei que nem um corpo, você viu? Tá devagar também, né? Acelera aí, tio. É, rapaziada, o cara carona do diabo aí, ó. Ai, minha perra tá toda dolorida, rapaz. Porra, esse quadro não é de Deus, não. Porra, Jus, nunca foi. Tá quentão, velho. Que? Disco. Ah, óbvio. Porra. Dois em cima da barra. Capita. Você pegou um pneu, porra? Não, um pneu não. Não, nem essa, cara. Curva. Ah, o Zói apertou ele. Esse dia, esse pra mim. É, contra a porta. Pode ser. Vê, rapaziada, vai ver? Por isso que eu falo, vira membro do canal pra ajudar eu manter esse aqui. Sete encontros, pô. Aí, rapaziada, sete encontros por mês, ó. Vão ajudar. Não sei se vocês vão manter isso. Vão ajudar. Ajuda eu manter e eu continuar com os vídeos. Aquelas coisas. Aquelas coisas. Yeah. Para de gravar aqui.